O vídeo que você verá a seguir está baseado no livro Lampião, a raposa das catigas, do escritor e pesquisador José Bezerra Lima Irmão. Em meados do ano de 1930, Lampião e todo o seu bando, após passar pelo povoado de Dores, agora seguia adiante para o povoado de Itaboca. Depois de saquear em várias casas, os cangaceiros prenderam um rapaz de 22 anos chamado Pedro José dos Santos, conhecido como Pedro Batatinha, residente na Malhada do Negro, que estava indo para Dores a fim de extrair um dente. José Fortaleza e o irmão Cajueiro reconheceram aquele sujeito com o qual tinham velha inimizade do tempo que trabalhavam nas matas de São Paulo de Itabaiana. Antes de entrar no cangaço, levaram-o no preso. Depois da Lagoa dos Tamburis, no sítio Cachoeira, a légua e meia do Aleixo, Lampião parou numa bodega à beira da estrada de um homem chamado Senhorzinho. Os cangaceiros foram descansar debaixo de um pé de jequilizeiro no oitão da casa. Lampião mandou o Virgínio ir saber quem era o sujeito que estava sendo levado preso. José Fortaleza mentiu, dizendo ter certeza de que aquele indivíduo era rastejador da polícia. Virgínio mandou que o capassem. O rapaz implorou, não façam isso que eu estou para casar. Você casa a si mesmo, respondeu o Virgínio. Vou mandar cortar só um ovo. Quem fez a castração foi o cabra Cordão de Ouro. Terminada a selvageria, Virgínio mandou colocar sal e pimenta na capação, explicando ao ditoso homem. Isso é para não inflamar. Ângelo Roque, que estava ali perto, sugeriu. Por que não mata logo ele? Virgínio discordou. Não, o exemplo para a capa ruim é esse mesmo. Ao ouvir os gritos do rapaz, Lampião, que estivera sentado num tamborete, na saleta de frente da casa de senhorzinho, foi ver o que estava acontecendo. Chegando a tempo de ver a desgraceira, perguntou a Cordão de Ouro. Tirou tudo? Não, respondeu o cangaceiro. Deixei o resto, porque o rapaz é novo. Lampião, então, aproximou-se de Batatinha, puxou o punhal e cortou-lhe um pedaço da orelha esquerda, explicando, esse cabra precisa ser marcado, para eu conhecer quando nós voltar a encontrar ele. Na parte da tarde, os cangaceiros penderam para a fazendia, passaram por terra dura e romperam entre Macambira e Pedro Mole, em direção a Anápolis. Legenda Adriana Zanotto Olá, amigos do canal Nas Pegadas da História. Estou passando aqui rapidamente, só para mostrar para vocês, essa nova ferramenta do YouTube, que ela tem disponibilizado para ajudar aqueles que produzem conteúdo na plataforma. Essa nova ferramenta está aqui nesse botãozinho aqui, valeu. Você clica nele, aqui você vai poder contribuir com o canal Nas Pegadas da História. vai poder ajudar aí com R$2,00, R$5,00, R$10,00 ou R$50,00. É muito simples, muito fácil e nós precisamos muito da sua contribuição para continuar produzindo conteúdos aqui na plataforma. Tá bom? Ajude aí o canal Nas Pegadas da História. Um forte abraço e continue aí prestigiando o nosso canal. Tchau, gente! Tchau, tchau, tchau!